Boa noite, boa noite, bem-vindos a mais uma noite do Show da Zimbo. Boa noite, Caiaia, e é bom ter-te aqui de volta. Obrigado. Seja bem-vindo a casa. Obrigado, obrigado. Hoje o Show da Zimbo traz especialmente para si um mulherão. Uma mulher que muito cedo começou a cantar. Aos 5 anos de idade ela já dava voz na igreja metodista. Esta mulher tem uma versatilidade incrível. Canta de uma forma espetacular, de uma particularidade única de colocar a voz. Canta gospel, blues, afro-jass, sei lá. E quando se propõe a cantar o fado, vocês nem queiram ouvir. É uma caixinha de surpresa e eu acredito que nesse momento vocês já têm a pulga atrás da orelha. E sem dar mais voltas, vamos contar-vos e vocês vão poder ver na primeira pessoa de quem vos falamos. Comecei a cantar, ou melhor, a aprender o canto aos 5 anos de idade e lá já vão 31 anos. Portanto, já há muito tempo. A arte vive em mim. Eu consigo conciliar isso mesmo cantando, porque enquanto, quando estou em palco a cantar, represento e vice-versa. Não tenho estado frequentemente a representar peças, porque o tempo está escasso. Mas sempre que há oportunidade eu caio para a representação. E é com muito amor que eu quero partilhar este momento do meu Kwameleli, com toda a gente, com todos vocês e particularmente com a minha Zimbo, porque é a minha Zimbo. E a minha Zimbo é a minha Zimbo. E a minha Zimbo é a minha Zimbo. Quando o dia é tão cinzento e o sol é quase um segredo, Ainda espero, sinto o teu cheiro. Lento é o tempo de chegar. Tempo lento vem sem medo, tempo puro de magia, Tempo versos sem segredos, quase um cheiro poesia. Tempo vai... Tempo vá... Tempo faz o tempo errado, Duma quimera de alegria. Tempo lento, tempo verde, Pouco chuva numa ilha. E se a maré, finalmente, tempestade Que chega a pungente, quebra a vidraça dessa janela Quero ouvir o estímulo, essa janela E então, na encruzilhada desse tempo Quando falha a oração O caminho ficou estreito Pra discursos de ilusão Tempo lento, bem sem medo Tempo puro de magia Tempo versos sem segredos Quase um cheiro poesial Tempo falso, tempo errado Uma quimera de alegria Tempo lento, tempo verde Como chuva numa ilha Tempo falso, tempo errado Uma quimera de alegria Tempo lento, tempo verde Como chuva numa ilha Lento é o tempo de chegar Eu que levo a hesitar Lento é o tempo a poder Chegar tempo lento Versos sem segredos Tidum, tê, 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 t Não tem coisa mais bonita do que a música. Anabella, bem-vinda ao Chodazimba. Olha, antes de te convidar a sentar aqui, a juntar-te a nós, diz-me uma coisa. O que é o tempo para ti? O tempo? O que é o tempo para mim? É fatal. É fatal? Então agora, por favor. Vai explicar isso aqui perto, vem. Sem fatalidades, vai lá, senta-te ali. Junta-te a nós, Anabella. Vamos conversar um bocadinho. Bem-vinda uma vez mais a esta casa que também é tua, né? Boa. Anabella, tu começaste, tiveste contacto com a música muito cedo. Aos cinco, tu já davas a voz. Mas quando é que tu sentiste assim no coração que era a hora de tu levares isso mais a sério, de te profissionalizares na área? Olha, sinceramente, não consigo explicar isso. Não sei mesmo. Eu acho que sempre me senti profissional. Aconteceu. Exatamente. Aconteceu, encontrei-me aí dentro. Porque é uma coisa que eu estou acostumada a fazer desde muito nova, porém também é da minha mãe. Então, sempre estive dentro da música. Anabella, tu descobres a música ou a representação primeiro? Música. A música. Eu fui ao teatro para dar aulas de canto. E ficaste atriz. Exatamente. Grande atriz. Eu já tive o prazer de trabalhar com ela e posso confirmar. Grande atriz. Eu já pude ver a Anabella representar. E é uma das valências. Porque a Anabella não é só cantora, não é só atriz. Quem é a Anabella? A Anabella é mãe. A Anabella gosta de viver todos os dias um bocadinho. E pronto, sou música também. Está a arte reunida aqui dentro. Porque eu acho que vou descobrindo outras coisas mais. E pronto, Anabella é amor também. E temos muito para descobrir, não é? Muito. Na noite de hoje... Então vamos dizer lá para casa que nós vamos continuar a descobrir coisas da Anabella. E eu sei que lá em casa agora ficaram curiosos para ouvir e interpretar melhor a letra Caríssimo. No entanto, vamos dar essa oportunidade. Vamos ouvir dois temas a seguir. O que dá nome ao teu disco e também Caríssimo, certo? Exatamente. Vamos à música, Anabella. Banda, por favor. Vamos lá. O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? O que dá nome ao teu disco e também? Não quero mais, não quero mais Não quero mais, não quero Não quero mais Hoje é dia de alegria, só queremos coisas boas Anabella, qual o repertório que tu trazes para aqui? Com a Melele vem completinho para este palco Já não quero mais resposta, já não? Não, já ultrapassamos isso Não queremos tristezas Só alegria Com a Melele, vem todo hoje para este palco? Todo, todinho Completinho, ponta a ponta E mais um bônus também Eu gosto dos bônus Olha, Anabella, há um grande artista Que de certeza tu conheces Logicamente, nós já não tivemos a oportunidade de o conhecer Ao vivo Jimi Hendrix disse o seguinte A música é a minha religião O que é que é a música para ti? Orar duas vezes Música, cantar Que é orar duas vezes É assim Está registrado Profundo Esta é a Anabella Aia E hoje o especial é com ela Bem Ana, sei que no repertório trazes também Tia Exatamente Um clássico O que te levou a cantar E a dar a tua essência A este tema Eu sou apaixonada Pelas músicas antigas Muito apaixonada mesmo E eu sempre ouvi Os nossos cotas a cantar E então Fiz uma escolha Daquelas músicas Que me tocaram muito Naquela época Quando era mais nova Ainda sou nova, né? Pronto Mas quando era mais nova E então Uma delas é a tia És apaixonada pela música antiga Apaixonadíssima Por quem estás apaixonada agora? Neste momento Olha, eu estou apaixonada por Coisa ou pessoa? Não importa Não importa Estou apaixonada por dois caras ainda Dois Estou indecisa Exatamente Estou indecisa Bem Vamos deixar isso para o teu momento Eu prefiro nesse momento ouvir o tema Tia, banda, música Vamos ouvir Vamos lá Tia 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 Devo me pio, pio, movenda Devo me pio, pio, movenda Devo me 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 pio, movenda Amém. 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 Ei, 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 ei E festam o seu carinho para com o show da Ziba e a TV Ziba Um beijinho para vocês Vai esse beijo então para todas as tias Para todos os telespectadores aí do outro lado Aliás, nós vamos fazer a primeira pausa da noite Voltamos já Temos muito reservado para si Dê só uma olhada, até já Tanto vou precisar mesmo da ajuda Então sempre ajuda até nós E mais uma vez, bem-vindo ao show da Ziba Nós estamos de volta para a segunda parte deste grande programa Que hoje traz a belíssima voz de Ana Belaia Isso mesmo Para si que sou agora se junta a nós Seja bem-vindo ao especial com Ana Belaia O tema que se segue intitula-se Nangob Ana Bela, algo especial Ela é cantada em Cunhama Exatamente Houve dificuldade para tu conseguires depois expressar? Não Não, tranquilo A língua é assim, né Eu consigo cantar várias coisas Muito musical Exatamente Dá para fazer aquelas coisas Como é que é? Dá para fazer o quê? Mas olha Continuando a provocação, Ana Bela Tu sentes-te uma hiena? Sempre 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 Então mostra-nos lá Então hiena, canta para nós A língua é assim, né Ela é a tala Aula mba lirita uhele O muque tumwe ineuya Aula mba lirita uhele O muque tumwe ineuya Aula mba wanango ba lele Taliri simungu alele takwena Ou lamba o anango valele Talirisimo aleleta güena Ou lamba lili tao ele Omukuetumue ine uya Ou lamba lili tao ele Omukuetumue ine uya Amém. 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 Filipe Mouquenga, Ana Bela Haia. Grande momento. Sou mesmo aqui no Show da Zima. Um grande e forte aplauso. Filipe, obrigado por ter vindo também. Grande momento. Momento lindíssimo. E ainda bem que Filipe Mouquenga está aqui. Aceita o nosso convite. Sei que não é a primeira e provavelmente nem é a décima vez que partilham o palco. Como é que é? Quando é que descobre, Filipe Mouquenga, Ana Bela Haia? Quando é que foi o vosso primeiro contacto? Foi... Não muito longe daqui. Creio que foi no Royal Plaza Hotel. Há quanto tempo assim? Não sou como este. Ana Bela, lembras há quanto tempo foi? Tchau. Tchau. Quatro anos. E de lá para cá? De lá para cá. É a família. Temos cantado juntos. Temos cantado juntos. Vou passando canções. Esta, por exemplo? Esta canção. Nangob. Nangob é a música do tio Filipe. Tá bem. Ana Bela. Eu vou te convidar a sentar aqui e trazer esse buquê lindíssimo. Eu estou um bocadinho tremula, portanto vou precisar mesmo de ajuda. Ok. Então senta. Ajuda-te a nós. Estou emocionada. Precisa de ajuda mesmo. Estou emocionada. Queres que eu... Eu vou ajudar. Seja cavalheiro, por favor. Por favor. A Ana Bela vai sentar junto a nós. E Filipe Moquenga já está mesmo no palco do Show da Zimbo. Nada mais, nada menos do que cantar e encantar. Banda. Música. 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 Na história E altas vidas Tu tens a paz Se tu e alta Tens o mar Tens o ar E o azul do céu Tens frescura na verdura Tens a glória Na história E a alta És vida Tu tens a paz E a alta És vida Tens a paz Vim de longe Tu és querida Vim buscar tua poesia E levar-te em cantoria Pelos moldes Pelo mundo Tens a paz 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 Legenda Adriana Zanotto Se tu é alta, tens o mar, tens o ar, o azul do céu Tens frescura na verdura, tens a glória na história E alta és vida, tens a paz E alta és vida, tens a paz Vim de longe, tu és querida Vim buscar tua crucia E levar-te em cantoria Pelas montes Pelo mundo Grandes momentos aqui no Show de Azimba Filipe Pouquenga, obrigado por estares connosco Eu gostava de desafiar a fazer aqui um... Voltar assim uns anos atrás Este tema foi escrito nos anos 80, não é? E alta é uma canção que encerra o meu primeiro disco Lançado em Lisboa Em maio... A 31 de maio de 1991 91 Coincidiu com a assinatura dos... Dos Acordos de Paz Dos Acordos de Paz E alta... Tu sabes, deixo de saber com certeza É uma cidade lindíssima na Crimeia O que é que aconteceu quando tu descobriste esta cidade, Felipe? Eu fiquei encantado ao chegar a Yalta E ao ver o cuidado que o povo, a população da cidade tem com o ambiente Mas para além disso Fiquei extremamente, sei lá, feliz em saber a história E foi palco da conferência de Yalta Que em 1945 Reuniu Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos Os grandes líderes do momento Exatamente Josef Stalin, presidente da União Soviética E Winston Churchill, primeiro-ministro da Grã-Bretanha Eles no palácio de Livádia E secretamente se reuniram e assinaram o acordo Que postinha a Segunda Guerra Mundial E assim nasceu este tema bonito, lindíssimo, não é? É verdade Antes de passarmos para outro tema Para outro tema também bonito E que também tem uma história por detrás Balabina Tem, tem Tem, interessante Balabina é um quadro pintado com cores coloniais Não sei se pode dizer Balabina é uma menina lindíssima Que nasce da relação de um comerciante fubeiro Era assim como eram conhecidos Eram conhecidos Estavam disseminados Enfim, pelos nossos mossegues E, portanto, nas zonas rurais A menina nasce Mas o pai não, não, não há Como é que vou dizer? Não a resista Não a resista Ele fuga Foi da paternidade Basa daqui Para Portugal E a menina Foi crescendo com muitas dificuldades A mãe Enfim A nossa compatriota angolana Sem Analfabeta Sem Uma fonte de receita Que pudesse colocar a menina na escola Ela cresce Vai crescendo Vai crescendo E entrega-se A prostituição A prostituição E o alcoolismo E num dia qualquer Foi encontrada E perto E aí nasceu então o Balabina Um quadro triste Um quadro triste sim Mas vamos à música Que é uma forma de nos expressar qualquer sentimento Balabina E aí Era filha de um vulveiro Cozinha do marçal Mulata de virar olhos Caiu no lamaçá uauê Era filha de um vulveiro Cozinha do marçal Mulata de virar olhos Caiu no lamaçá uauê Amada por toda a gente Lá no bairro do caiate Perdeu sua beleza Morreu de bebedeira Amada por toda a gente Lá no bairro do caiate Perdeu sua beleza Morreu de bebedeira É ritmo de semba Canto a balabina Mulata como o amba Lábios de pitanga É ritmo de semba Canto a balabina Mulata como o amba Lábios de pitanga Música Era filha de um fulbeiro Cozinha do marçal Mulata de virar olhos Caiu no lamaçal uauê Era filha de um fulbeiro Cozinha do marçal Mulata de virar olhos Caiu no lamaçal uauê Amada por toda a gente Lá no bairro do canhate Perdão sua ameaça Amada por toda a gente Lá no bairro do canhate Perdão sua ameaça Amoreu de bebedeira Amada por toda a gente Amada por toda a gente Amba, lábios de pitanga A noite fantástica Em ritmo do Samba nós também vamos então para o segundo intervalo Mas não percam o que temos para si já a seguir